Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta ao nosso curso Escola de Direito Eleitoral. Nós vamos hoje iniciar a nossa aula número 29 e vamos tratar de um tema muito interessante, que são as doações de recursos na campanha eleitoral. Então nós temos uma resolução, o TSE, ele expediu uma resolução que é de número 23.607 de 2019 e essa resolução ela vai tratar justamente sobre gastos eleitorais, arrecadação de recursos, prestação de contas eleitorais, doações e diversos outros temas que envolvem dinheiro nas campanhas. Então é uma resolução que você, candidato, você candidata, partido político, orientador de campanha, gestor de campanha, precisa conhecer. Então nós já começamos em outras aulas anteriores a discutir sobre esta resolução e hoje, propriamente dito, nós vamos tratar sobre o tema doações. Então nós estamos aqui diante desse tema doações, onde vamos, mais uma vez, invadir as temáticas da resolução 23.607 de 2019 e, claro, tudo com base na lei número 9.504 de 97. O primeiro apontamento que eu tenho para tratar com vocês aqui é a questão das doações de pessoas jurídicas. O Supremo Tribunal Federal já decidiu há bastante tempo que candidatos, que candidatas, que partidos políticos não poderão receber recursos, não poderão receber recursos de pessoas jurídicas, empresas, subsidiando as campanhas eleitorais. Então você que é candidato ou candidata não pode ter, na sua prestação de contas, recebimento que é oriundo de uma pessoa jurídica, de um CNPJ, de uma empresa. As doações que são permitidas são as doações de pessoas físicas. É claro que nós temos outros formatos dentro dessa temática de doações. Ok? Quero lembrá-los ainda, você que está assistindo essa aula número 29, que é nosso aluno do curso Escola de Direito Eleitoral, você vai ter acesso a essa aula de forma integral. Agora, você que está assistindo um pedacinho dessa aula no YouTube, que deseja adquirir o curso completo, ter acesso a esta e as aulas anteriores e as próximas, tem que adquirir o curso lá no site eleitoralcombruno.com.br. Ok? Certo? Combinado? Bom, e quero informar o seguinte, que nós estamos aguardando a decisão, né? das novas resoluções para as eleições de 2024, novas não vai mudar o número das resoluções para as eleições. Nós estamos tendo, nesse momento, audiências públicas no TSE, acolhendo sugestões da comunidade, de juristas, de doutrinadores do direito eleitoral, de advogados, de toda a comunidade, também a respeito de alterações, possíveis alterações nessas resoluções. Certo? Então, estou aguardando a finalização destas audiências, a publicação das resoluções alteradas ou não, para a gente poder criar o nosso grupo no WhatsApp. Ok? Então, você que deseja fazer parte desse grupo, para compartilhar o seu dia a dia nas campanhas, trazer dúvidas a serem discutidas no grupo, né? Mande o seu número de telefone, né? O WhatsApp, para que nós possamos, em breve, criar esse número, criar esse grupo. Ok? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro tema de nosso encontro de hoje é o formato das doações que são permitidas atualmente, né? Então, hoje, é possível que nós tenhamos doações de pessoas físicas e de recursos próprios, ou seja, o candidato ou a candidata poderá subsidiar a sua campanha com recursos do seu próprio bolso, tá? E essas doações de pessoas físicas, a utilização de recursos próprios, poderão ser realizadas, inclusive pela internet, nos seguintes formatos. Primeiro, nós temos aqui transação bancária, na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente identificado. Isso aqui é um ponto de atenção, tá? Nós precisamos que, nessas doações feitas por transação bancária, que tenhamos o CPF identificado, porque isso pode gerar, a ausência pode gerar problemas sérios para vocês, tá? Doação ou sessão temporária de bens e ou serviços estimáveis em dinheiro, tá? Com a demonstração de que a doadora ou doador é proprietário do bem ou é responsável direto pela prestação de serviços. Então, aqui é um outro formato para essas doações, ok? Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sites da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares. O financiamento coletivo, vocês devem conhecer com outro nome, a vaquinha eleitoral. Então, nós temos sites que são cadastrados junto à justiça eleitoral, inclusive a resolução 23.607 traz requisitos claros e objetivos para o cadastro dessas instituições junto à justiça eleitoral que promovem o financiamento coletivo. Elas precisam obedecer esse regramento, inclusive no nosso material de apoio. Eu coloquei para vocês os artigos que tratam sobre isso, da resolução 23.607, tá bom? Não é o nosso objetivo aqui tratar desses requisitos, porque vocês não são instituições que promovem serviços, técnicas de financiamento coletivo. Mas saibam que é possível, então, nós termos aí essas vaquinhas eleitorais. São formatos de doações permitidas. Claro que mais à frente a gente vai conversar um pouquinho de como que isso deve acontecer, ok? Bom, nós estamos agora diante de um cenário, de uma situação em que eu tenho doações que são superiores a R$ 1.064,10. Doações superiores a R$ 1.064,10, e que é importante a gente saber também, que esses valores podem ser atualizados, alterados, que se isso acontecer na resolução 23.607, nós vamos aqui conversar com vocês, trazer essa informação de forma atualizada, tá? Então, nesses casos, pessoal, em que as doações financeiras, elas são de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, elas só poderão ser realizadas por transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou por cheque cruzado e nominal, tá? Então, se a doação extrapolar esse valor, R$ 1.064,10, essa doação, ela somente vai poder acontecer dessa forma. Então, há uma transferência da conta A para a conta B, né? Do doador para o beneficiário ou através de cheque cruzado e nominal, que é muito menos utilizado hoje, né? Antigamente, não tão antigamente, mas há alguns anos, o cheque era muito mais utilizado. Hoje, nós temos ainda a possibilidade de doação por PIX e é uma modalidade permitida de doação, tá? Desde que seja com CPF. A chave tem que ser o CPF. Lembra quando nós começamos a nossa aula? Eu vou até voltar aqui, que quando houver transação bancária e o PIX não deixa de ser uma transação bancária, não é mesmo? É necessário que tenhamos a identificação pelo CPF. No PIX vai ser da mesma forma, tá? Quando nós estivermos diante do PIX, o PIX, a chave possível é o CPF, tá? Atenção, aplica-se também a hipótese de doações sucessivas realizadas por uma mesma doadora ou mesmo doadora em um mesmo dia, tá? Mesmo que nós tenhamos a situação de doações sucessivas somente acontecendo por transferência eletrônica ou ainda cheque cruzado e nominal, certo? Bom, avançando aqui, vejam. As doações financeiras recebidas em desacordo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional. Então, vejam, por isso que receber uma doação é importante que tenhamos a identificação. Se for uma transação bancária, principalmente, ter o CPF identificando. Por quê? Se não obedecer ao que está previsto aqui na resolução, tem que devolver para o doador. Então, tem que restituir essa doação feita de forma que não atendeu os requisitos, tem que devolver ao doador. Se não for possível devolver ao doador, tem que recolher ao Tesouro Nacional. Não vai ficar com o candidato, não vai ficar com a candidata. Tá bom? Entendido? Questão de moedas virtuais, né? Bitcoin, principalmente, mas existem outras formas de moedas, outras modalidades de moedas virtuais, que é tão comum, a gente ouve muito falar de moedas virtuais, de valorização, desvalorização, queda, aumento do valor daquela moeda virtual. As moedas virtuais não são aceitas, tá, pessoal? Não é permitido, é vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras. Então, é uma modalidade que não é permitida atualmente como doação financeira em campanha eleitoral. Não pode. Certo? Bom, lembra que nós falamos sobre a questão, vou até anotar aqui a expressão que a gente sempre usa, né, que é uma expressão mais corriqueira, a chamada vaquinha.